Você deve compreender que nem tudo vai ser só dimensão Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar Quando não há caminho algum Você vai conseguir, então vamos descobrir Somos mais do que mil, somos um Todos nós, todos nós, somos um Todos nós, todos nós, somos um Se há tanto pra aprender, só queria viver como eu sou Sigo o meu coração, ou escuto a razão Pra onde for Mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu Nos segue, pois nós somos um Na alegria ou na dor, nossa força é o amor É só ver para crer, somos um Todos nós, todos nós